Acho que é importante dizer que em arteterapia, criatividade é uma ferramenta essencial. O processo arteterapêutico é um processo criativo. Então, o que é criatividade, afinal de contas? Eu gostaria, antes de mais nada, de citar qual é a origem da palavra criatividade. Então, nós temos aqui, cria e atividade. Atividade ou ação de criar. De criar o quê? De fazer o novo. Vamos lembrar do Velho Testamento, onde Deus cria o mundo do nada e faz alguma coisa absolutamente nova. Então, no sentido de criar cientificamente, hoje, nós trazemos muito dessa informação do Velho Testamento, do livro do Gênesis, quando Deus cria o mundo. Também, quando nós pensamos, criatividade cientificamente é fazer o novo, fazer aquilo que não existe, que não foi visto em lugar nenhum até então. Então, nós trazemos também essa informação, lembrando que a raiz da palavra criar, ela vem do latim, segue para o francês e tem uma associação com a palavra coer, que significa em português coração. Segundo Jung, é no coração que se aloja a psique.